Pessoal, prainha da Ilha Solteira, água sem meta ali embaixo. Aqui tem uma mangueira, tem uma torneira, essa daqui, ó. A gente já anda com a mangueira na caminhonete de 3 metros, que quando nós vamos embora, nós já lavamos aqui, ó. Já deixa no jeito e já usa também, já toma um banho aqui em cima mesmo. Mas tem bastante chuveirão aí no trem. O trem vai no 12 aí, ó. Aí, nós vamos embora, você faz isso aqui, ó. Fica fresquinho, lava, já. Já deixa outra pessoa aqui, ó. Vai estar o sacolo pra pôr o bicho, você já lava tudo. O trem já fica pequenininho aí, ó. Tá vendo? Ó, pia pra você lavar, ó. O peixe, você quer dar uma jogada de água, vamos freitar isso aqui, ó. Vamos fazer um arroz. O Samuelzinho quer comer um arroz com peixe frito e um ovo caipira. Vamos fazer um pouquinho a mais, que já tem um porro meio rodado aí na estrada. Já come com nós também, é assim que funciona. O rapazinho de moto perdeu carteira, perdeu tudo. Então, pelo menos hoje, ele já vai ser alimentado por nós nesse mundo. Ela tá ali. Falei pra ele que depois, ó, essa coisa dele tá ali naquelas moretas. Depois, né, vamos fazer uma boia aí. Servir um prato. Acho que um prato de comida, né? Não pesa nada pra ninguém. Uma coisa que vai ficar na lembrança dele. Falou um dia, eu encontrei o Vidalzão nesse mundão aí. Perdi os documentos e almocei com ele lá. Passei uma tarde lá com ele lá. Uma maravilha isso aí. Vai sempre fazendo o que você pode pelos outros, sem você conhecer, sem esperar nada em troca. Porque se você fizer alguma coisa pra alguém que tem uma condição muito grande, você já tá esperando aí, talvez, alguma coisa de retorno. O bom mesmo é quando você faz decoração pra uma pessoa que tá rodado, que nem ele tava num agrope do Motaco, perdeu o documento, falou, tô sem dinheiro. Eu falei, eu também tô sem, mas comida pra nós comer, vai sair. Você vai comer com nós, tem refrigerante. Você bebe aí, pode ficar cega. Já ficou a beca. Opa, tá. Tá nas quatro linhas, vai. Fica cega. Não, pelo menos hoje, nós jáguei o almoço e a janta dele aí por nossa conta hoje. Uma maravilha. Daqui a pouco nós desce lá, vamos tomar um banho lá. Isso aqui é só pra nós dar uma lavada nesse diócio, que fica mais precinho. Já joga uma água nesses bancos, que tá quente, ó. Isso aqui deve ser o prato dele que tá aqui. Às vezes a pessoa roda por aí, muita gente tá, ouve andar. E é assim que funciona. E quando não encontra, você já sabe que o Vidal já faz. Sempre comida a mais, que é pra se chegar a acontecer uma situação dessa, nós já tá preparado e não tem como falar não. Eu nunca falei, menino, vamos falar. Vai almoçar com nós, velho. Ou pergunta o nome dele. Manda um abraço pra família dele. Ilha Solteira. Peixe frito com arrozinho com gelote. Machixe o ovo de galinha caipira que o Samuel quer comer. O fritinho vai sair, vai ficar no doze o trem. Você não sente muito pra ser feliz não. Basta você ter um coração bom com a felicidade pra dentro de cada um. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Samuel, já vamos pôr fogo no trem. Vamos pôr vanda. Tchau. 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 Tchau.